Ao cozinharmos arroz, ele absorve água e aumenta de tamanho. Quando 100 gramas de arroz cru são cozidos, sua massa passa a ser de 300 gramas. Quantas gramas de arroz cru deve-se cozinhar para obter 1050 gramas de arroz cozido? Questão clássica de regra de 3, que vocês já estão profissionais. 100 gramas de arroz cru está para 300 gramas de cozido. Y gramas de arroz cru estará para 1050 gramas de arroz cozido. Você vê que ele nem quis colocar em quilo, ele botou tudo em grama, então ele facilitou sua vida. Aplicando a regra de 3, 300Y é igual a 100 vezes 1050. Você vai montar aqui o sistema, corta os zeros. E aí vai ficar 1050 dividido por 3, 350 gramas. Questão muito fácil. Todo mundo aí, espero que tenha ido bem. Só prestar atenção, ler que essa prova de matemática, por enquanto, está mais português do que matemática. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Um grande abraço e até a próxima.